Olá a todos os companheiros do programa Por onde andam seus sonhos? Você, por onde andam seus sonhos? Trouxemos Carlos Palanca e nada melhor do que ele para falar de seus sonhos. Carlos, olá! Olá, bom dia, bom dia, Nádia. Seja bem-vindo ao programa Por onde andam seus sonhos. Ok, muito obrigado. Quem é o Carlos Palanca? Ok, Carlos Palanca, ajudante universitário do quarto ano da Universidade Metodista de Angola, do curso de Engenharia Mecatrónica. Carlos Palanca também é ativista social. Carlos Palanca é graduado em liderança cívica, isso é Moçambique e Maputo, pelo programa de formação de jovens líderes africanos, denominado IAL. Sou também com o fundador do projeto Pinsar por Angola. Esse projeto que visa motivar, que visa resgatar o sonho de jovens, principalmente aqueles que vivem nas periferias. Dentro do mesmo projeto, nós temos a visão de levar, não simplesmente um kit de palestras, mas também treinamento, levar os treinamentos aos jovens e criar grupo de mentoria com os mesmos jovens. Ou seja, a nossa visão não é simplesmente motivar o jovem, mas também criar grupo para mentoria, onde temos jovens especializados em diversas áreas que fazem o acompanhamento dos mesmos jovens que, de facto, nós temos rejeitado, digamos assim, dentro daquilo que são as áreas periféricas, digamos isso. Acabou de falar que vocês estão mais enquadrados nas áreas rurais, lá no fundo, como assim fosse dizer, de alguns bairros de Luanda e acredito que também em outros lugares, em outras províncias de Angola. Como é que tem sido essa experiência, trabalhar com jovens que, às vezes, estão desviados do seu foco? Ok. Primeiro, devemos nós acreditar que trabalhar com jovem e para jovem, de facto, não é fácil, digamos assim. Pois, acredito eu que cada um dos jovens tem aquilo que são os seus sonhos, a sua expectativa para com a vida, mas também quero eu acreditar que tem vários jovens que até ao momento ainda, com uma certa idade, não conseguem se definir quem realmente eles querem ser. E esse projeto tem a tarefa de poder rejegatar o potencial que nós, os jovens, temos. Pois, pois, nós acreditamos em quantos jovens dizem, dizem que somos, de facto, a força motriz da sociedade, mas há um alvo do trabalho que nós, os jovens, temos para com outro jovem. O que nós precisamos é fazer para saber ao jovem que é possível nós alcançar a nossa meta, é possível nós chegarmos ao nosso objetivo, independentemente da circunstância em que a vida nos oferece. Primeiro é que viver não é fácil. Viver em Angola, pior ainda, né? Então, há muitos dos jovens, digamos, frustrados, e são em questões de pensamento, que na qual carregam em si um certo receio em dar o passo em frente pela vida, pois acreditam que nada na vida de muitos jovens dá certo. O que é que está na base dessa toda falta de realização dos sonhos? Acreditar em nós. Eu sou da opinião que, independentemente da circunstância, independentemente da situação econômica em que o país vive, que, de facto, tem sido para muitos dos jovens a capa para poder cobrir, então, aquilo que tem sido a pouca realização, porque, hoje em dia, nós, os jovens, metemos a crise em frente. Não, eu não estou a aguentar porque o país tem crise. Eu não vou procurar o emprego, porque as pessoas que são empregadas é o irmão do Antônio, do fulano ou do cicrano. A cunha. A famosa cunha. A famosa cunha. Então, são todos esses componentes que nós, os jovens, pegamos e metemos em frente, para poder, por exemplo, cobrir a nossa vontade de vencer e de crescer na vida. Então, nós temos nos limitado muito, porque nós, enquanto jovens, principalmente jovens angolanos, nós somos grandes, mas a nossa grandeza dificilmente nós conseguimos notar em nós, em função daquilo que é a nossa descredibilidade, porque nós próprios aqui auto-nos desmotivarmos. Por quê? Porque nós percebemos que tudo está mal. Se alguém consegue fazer uma entrevista, não, é porque é nada e é... Não, não. É possível, nós chegamos aos nossos objetivos, independentemente das dificuldades que a vida vão poder nos oferecer. Será que a base desse bloqueio nos jovens é pela falta dos pais incentivarem os seus filhos a fazer o que realmente gostam? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porquê? Primeiro, muitos dos pais, desde a terra à idade, poucos têm tempo para sentar e conversarem com os filhos. E isso é um mal, digamos assim, que afeta principalmente a sociedade angolana. Os pais estão mais preocupados, eu não falo no geral, mas na sua maioria, estão mais preocupados com o seu trabalho, estão mais preocupados em agradar uma outra pessoa, nesse caso os chefes, o fornecedor, o cliente. Esquecem o fator família, que de facto é de extrema importância. E eu acredito que a sociedade, por sua vez, tem feito o papel que muitos dos pais poderiam ter feito dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Quantos dos pais que nós temos, por exemplo, conseguem sentar com o filho e perguntar, Olha, daqui a três anos, ou daqui a mais ou menos quatro ou cinco anos, o que é que você pretende ser? Tu olhas para as pessoas com quem você acredita que tens o potencial de ser tal igual o João ou o António. Nós estamos aí a buscar pontos de referência, nós estamos aí a fazer com que o nosso filho tenha sobre si alguém para seguir o caminho. Porque a veria assim, ninguém cresce sozinho. E a forma de nós, enquanto jovem, crescer, e principalmente na terra-idade, é nós, por exemplo, olho para a TV e consigo ver o Ernesto Bartolomeu. Uau! Enquanto criança, eu digo, não, eu quero ser tipo o Ernesto Bartolomeu. E o pai, a família, tem a responsabilidade de encaminhá-lo, de acordo com aquilo que a criança quer ser. Agora, ao decorrer do percurso da vida, pode-se dar o caso que ele já não quer ser o Ernesto Bartolomeu, porque simpatizou com o Cristiano Ronaldo. Ele agora quer ser jogador. Os pais devem sentar com o filho, e procurar perceber qual é a inclinação dela, com quem ele mais se identifica, e procurar, de facto, regar aquela semente, para que possa brotar frutos bons. E é o que nós, os pais, precisamos fazer. É perceber primeiro essa visão, porque nem sempre o que eu, enquanto pai, desejo para o meu filho, é o que ele será. Porque chega um momento na vida que a escolha é mesmo dela. Nós apenas o encaminhamos, o instruímos, mas vai chegar o momento que ele vai dizer, pai, viemos tanto estudar, por exemplo, para ser professor, mas eu gosto mais de mecânica. Em vez de eu fazer pedagogia no ensino superior, pai, que tal eu fazer um curso que tenha a ver com número, e que tenha a ver com mecânica, porque eu gosto de carro, eu gosto de mexer, de automóvel, eu gosto disso. Mas, ao longo do percurso, o pai, por exemplo, por ser também professor, quer que o filho, quando crescer, seja professor. Está bom, ele instruiu o filho, o filho fez o ensino médio, pedagogia, mas, ao ingressar na universidade, ele disse, não, eu amo carro, eu gosto de motor, eu gosto de abrir o motor e ver o mistério que tem dentro. Essa é a minha paixão. E eu acredito que muitos dos pais, dos pais, nesse caso, precisam perceber isso. Agora, desmotivar enquanto pai, é que nunca devem fazer. Pelo contrário, incentivá-lo, dar o apoio, estender a mão e procurar estar próximo. Porque nós, os jovens, precisamos, independentemente, se já somos independentes, sem companhia, mas ainda assim precisamos do aconchego dos pais. Aquele pai que te diz assim, olha, Nadia, naquela gravação, você perguntou algo assim, mas, seria bom, se na próxima, em vez de você dizer, faça B, uau. Carlos, que palavras tens, já finalizando, dessa nova Angola? Olha, nós estamos a viver a melhor Angola que um dia pensámos que poderíamos ter vivido. Pois, embora a crise econômica que nos afeta, hoje, nós temos uma Angola de jovens mais formados, hoje, temos uma Angola de jovens que, de facto, lutam pelos seus sonhos dia após dia, nós temos uma Angola que nos faz acreditar que o amanhã será totalmente diferente. E, para terminar, também, gostaria já de poder agradecer o alto trabalho que o doutor Pedro Orlando Afonso Paca, que é o administrador do distrito urbano de Angola e Cluás, tem desenvolvido em prol da qualidade de vida dos munícipes naquele distrito urbano. e também gostaria de parabenizar a doutora Emengarda Fernandes pelo grande contributo em que ela deu enquanto coordenadora do Comitê da Especialidade do Ensino Superior, a grande motivação que ela deu para os jovens. Hoje, nós conseguimos apreciar Ns licenciados que, de facto, sofreram também, ou seja, já passaram pela motivação dessa grande mulher. Então, para toda Angola, eu acredito que estamos na melhor Angola e essa melhor Angola começou agora. Muito obrigada. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigada.